Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando aqui diretamente de Orlando, Flórida, com mais um programa. Eu ia falar vídeo, só que eu não vou mais falar vídeo, porque nós estamos usando o áudio deste conteúdo para o podcast e para a rádio. Portanto, sejam bem-vindos a mais um programa de brasileiros nos Estados Unidos onde pessoas, famílias, vêm aqui e contam como tá sendo a experiência deles nos Estados Unidos. Essa nova chamada minha, não sei, porque eu vou ter que ficar pensando como que eu vou fazer, que foi quatro anos falando sempre a mesma coisa e agora eu tenho que mudar. Não é que eu tenho, é que eu quero mudar. Então vai ser meio diferente. Então vamos lá, hoje eu estou com um casal de Recife, estou com a Luciana e o Leonardo. Fala aí, Leonardo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Caramba, você saiu do Recife, que é um calorzão e vocês estão aí na geladeirinha de Salt Lake City. Verdade. Vocês chegaram quando? Faz um mês, pouco mais. Chegamos dia 12 de dezembro. Então vamos lá. Para quem não conhece vocês ainda, eu preciso... é aquela mesma pergunta. Da onde que vocês eram do Brasil? O que vocês faziam? Por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Vamos lá. Eu sou professora, eu sou pedagoga formada, funcionária pública e trabalhava já há 15 anos em escola pública e o Léo... Vendedor de eletro. Vendia eletro e eletrônico já há 17 anos já nessa área de vendas de eletro. Lá no Recife? Lá no Recife, em Pernambuco. E por que vêm para os Estados Unidos? O que que deu? Vocês têm filhos? Nós temos duas filhas. Juliana, de 13 anos e Luana, de 6 anos. Então, a princípio, eu sempre quis vir para Salt Lake para conhecer o templo, porque somos membros da igreja de Jesus Cristo. E o que agora há pouco nos fez levar a vir para cá foi a questão das filhas, né? Para que elas pudessem ter a oportunidade de estudar aqui. Então, eu vim como estudante para poder estudar também, já que eu não sei a língua, e aproveitar e colocá-las em uma escola para que elas possam ser bilínguas. Então, foi o que nos motivou também a vir. Foi por elas. E vocês tinham alguém em Salt Lake City aí? Alguém que ia ajudar? Sim. Sim. Eu tenho um amigo que está aqui também, que ele veio com a esposa para poder estudar. Ela veio estudar, veio como estudante. E eles estão aqui desde abril do ano passado. E foram eles que nos receberam e nos ajudaram e estão ainda nos ajudando em processo de, né, chegando agora. Eles que nos receberam. Tá, então vamos lá. Vamos voltar para o Brasil agora. Vocês decidiram, bom, vamos para Salt Lake City, porque lá tem a nossa igreja, né, que a gente frequenta. Tem esse amigo que vai dar uma força. Então, nós precisamos nos preparar. Na preparação, depois que você decidiu, você ainda estava trabalhando. Os dois estavam trabalhando ainda ou não? Ainda. Estava trabalhando. Então, vai lá, me conta. Aí você falou, gente, vamos tirar esse visto antes de pedir as contas. Sim. Foi. Teve que tirar logo o passaporte. Foi tudo na sequência, né? Teve que tirar o passaporte. Depois veio a questão do visto. O visto foi mais tenso. É, me fala sobre o visto. Como que foi? Ah, foi bem tenso, né? Foi bem tenso. A gente foi um dia pela manhã, certo? Chegou lá, uma fila enorme. Mas, no final lá, deu tudo certo. Pera aí, Leonardo. Deixa eu voltar um pouquinho. Pensa que você está ensinando uma criança de cinco anos como conseguir o visto de estudante. Primeiro passo. Qual que foi? Achei a escola. Nosso primeiro passo foi procurar uma escola. Só que aí a gente não tinha passaporte. Então, eu vinha só procurando algumas escolas e aí tiramos o passaporte para poder fazer o processo com a escola, né? Tá. E aí, depois, isso foi mais ou menos em setembro. E qual que é o processo? A escola pede um dinheiro? A escola... Como funciona? Pede uma comprovação de renda. A escola pede uma comprovação de renda. Ela pede um valor em seis mil e... Mais ou menos seis mil e oitocentos dólares. Porque você pediu para seis meses, então? Não. Na escola, eu apliquei para um ano. Ah, para um ano. Seis mil e oitocentos dólares para um ano, para mim, e mais o valor para os acompanhantes. No caso, foi quinhentos dólares para cada acompanhante. Então, para aí. Só para o pessoal entender. Quanto que foi o teu? O meu seis mil e oitocentos dólares para um ano. Então, para vocês entenderem. O estudante, o F1, no caso dela, na escola que ela está indo, seis mil e oitocentos dólares para ela. Que ela tinha que comprovar que ela tinha parado ali, pelo menos, três meses sentado ali na conta. E depois, mais... É quinhentos que você falou, Lu? Quinhentos dólares por acompanhante. Quinhentos dólares por acompanhante. Então, seria, no caso, mais mil e quinhentos no seu caso, que são duas filhas. Isso. Aí, você comprovou, tudo bem. Eles criam um documento chamado I-20. I-20, é. Depois que eles enviam o I-20 para nós, aí é que a gente pode pagar a taxa... Eu acho que é SEBIS ou SEBIS, eu não sei o que nome. A gente paga e aí a gente vai preencher a DS-160. Porque com isso tudo é que a gente pode preencher. Aí, preenchemos a DS-160. Vocês mesmo preencheram? Sim. É difícil? Porque o pessoal tem medo. É difícil? Não é. Assim, nós íamos pagar uma assessoria, mas não compensava financeiramente. Então, um amigo nosso, de São Paulo, ele também estava vindo. Veio também na mesma época que nós. E ele foi me ajudando a preencher o meu, que era o mais difícil. Depois que eu consegui preencher o meu, eu preenchi do meu esposo e das minhas filhas. E aí, foi mais tranquilo. Não tem nenhum mistério. Dá para você preencher normalmente. Daí, me conta. Em Recife, tem o consulado em Recife? Tem, tem consulado em Recife. No Nordeste, o único consulado que tem é em Recife. Aí, você marcou e era tipo de manhã. É. E foi todo mundo, a família inteira, os quatro ou não? Ah, sim. Primeiro a gente marcou o CASB, que é para colher, digitar as forças, as coisas. E aí, depois é que marca e depois é que a gente foi fazer a entrevista. Para o CASB, fomos os quatro. Entendi. Mas, para a entrevista, só fomos nós dois. Ah, é? Mas mesmo tuas filhas... Porque você tem uma de 12 ou 13? Uma de 13. Só que, assim, só precisa... 13 e 6, né? É. São 13 anos. Ela tem 13 anos, mas só precisa ir para a entrevista quem tem 14 anos e ir de ano. Entendi. Entendi. Não precisa levar. Ah, que bom. Daí, vocês vão. Então, anda comigo na entrevista. Chegou lá. E aí, como que é? Ah, conta aí, Léo. Como que foi? Aí foi onde foi a maior tensão, né? Porque tudo se resumia àquela ocasião lá da entrevista com o consulado. Então, a gente chegou lá, ficou numa fila, certo? Aí, para entrar, teve que tirar cinto, tudo de metal. A gente conseguiu entrar. E o interessante é que, na sala de espera, onde a gente fica, a gente consegue ouvir tudo o que acontece com os outros. Putz! Aí, quem ia sendo aprovado, quem não ia, a gente ficava mais com uma tensão maior. Inclusive, o rapaz que foi anterior a gente, que a gente foi até no mesmo quichê, ele foi reprovado. Putz! E a gente vem daqui no putinho. A gente, a tensão foi só subindo, mas na hora lá, o rapaz ainda teve um probleminha lá na digitação dele, quando ele foi pistolar os passaportes da gente. Peraí, peraí, peraí. Pistolar passaporte. Essa é nova. O que é pistolar no passaporte? Ele teve que pistolar uma parte de trás que ele bota um atesivo. Ah, pistolar é com aquela da Scania que a gente fala em São Paulo, Scania. Pistolar. Cuidado que agora os homens estão de pistola ali dentro. É verdade. Então, peraí, vamos devagar, Leonardo. Como que eles chamam? Pelo nome ou é número? Não, no caso é uma fila. Você fica na fila, aí são dois lixês. E você cai, no caso, quando é a sua vez, quando eles chamam o próximo, você vai ter um guichê que chamar. Entendi. Aí ele falou próximo, foi vocês dois. E é um guichê que nem de banco, de... Você fala por um microfone, tem um vidro, alguma coisa? Sim. É verdade. E aí, qual foi a primeira coisa que ele falou? Vai, fala direitinho. Um rapaz lá, americano, falando meio que em português, meio americanizado. Aí ele conversando com a gente, a gente com dificuldade até um pouco de entender. Mas aí ele perguntou qual o trabalho da gente, o que é que a gente ia fazer, a escola que ela ia, o tempo que ela tinha aplicado, pediu alguns documentos nossos. Nossa. Quais documentos... Pera, Fio. Pera, vai. Fala, explica direito. Quais documentos que eles pediram? Assim. Ele pediu o imposto de renda. Documentos que eles pediram nossos foi imposto de renda. Ele pediu o extrato bancário dos três últimos meses. Ele pediu a nossa certidão de casamento e a certidão de nascimento das meninas. Nossa, pediu pra olhar o documento na mão. Pediu pra olhar. Ele só pediu esses documentos. E ele perguntou pra vocês, desculpa de te interromper, ele perguntou pra vocês, por que você quer fazer inglês na América? Por que você não faz no Brasil? Perguntaram? Não, ele perguntou, ele perguntou por que Salt Lake, por que o Tá. E aí nós falamos, eu né, porque como eu era estudante, eu sou estudante, então eu falei o seguinte, escolhemos Salt Lake porque fizemos uma pesquisa e não falamos da igreja, sabe? Aí a gente falou o seguinte, que de todos os lugares que a gente pesquisou, era um lugar com custo de vida baixo e com uma certa segurança, como nós temos duas filhas, então nós achamos viável ir pra lá. E não é mentira. Isso é verdade. Verdade. E aí o que ele falou? Ele aceitou a resposta. Na verdade, Paulo, nós assistimos muitos vídeos seu, assistimos vídeos de outras pessoas também, escutamos conselhos de pessoas que já vieram pra cá como estudante, isso tudo nos ajudou a formular as perguntas pra essas respostas esperadas. Isso é importante que você vá, assim, sente que ele pode perguntar qualquer coisa. Mas eu fui muito... eu tava nervosa, mas eu acho que não tanto ao ponto dele perceber. E ele foi sempre fazendo perguntas e era tomar lá da cá. Era um pingue-pongue de perguntas e respostas. Muitas perguntas ele fez? Fez bastante. Eu não lembro quantas, mas ele fez bastante. Quando ele já não tinha mais nada pra me perguntar... Desculpa. Foi mal. Quando ele já não tinha mais nada pra me perguntar, ele foi pro Léo. E aí ele perguntou pro Léo. Aí o Léo tremeu, ó, que eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo que tinha os ascarços aqui, já viu que, já viu que a Luciana que manda em casa. O Léo tremeu a hora que o gringo foi falar com ele. Fala, Léo, o que que ele perguntou pra você? Aí quando ele, quando ele veio, ele me perguntou em que eu trabalhava, o que fazia, quanto tempo já eu trabalhava. Aí ele saiu perguntando, mas eu notei que as perguntas que ele fez a mim foi mais pra complementar, confirmar alguma coisa. Mas o direcionamento dele foi mais pra ela como estudante. E eles me perguntaram assim, mas peraí, vocês vão sair do trabalho? Vocês vão abandonar a vida? Ele perguntou isso. Ele perguntou se eu ia abandonar o trabalho. Eu falei pra ele o seguinte, não é mentira, que eu tenho direito a uma licença remunerada, né, que é uma licença-prêmio, que a gente chama. E também eu tenho uma licença que chama licença sem vencimento. Eu tenho quatro anos pra tirar essa licença sem receber dinheiro, mas isso eu não falei pra ele. Eu falei só que eu tinha direito a uma licença remunerada. E eu já tava com documento até da prefeitura pra mostrar pra ele esse documento. E pro meu esposo, ele não perguntou nada. Ele não perguntou. Porque quando eu falei pra ele que eu era funcionária pública, eu acho que isso pesou um pouco. Sim, é um bom vínculo. Sabe? Eu acho que o que pesou mais foi isso. Ele não perguntou pra gente se a gente tinha casa própria, não perguntou de carro, de nenhum bem material. Nem de parente. Ele só aceitou a primeira resposta que eu dei a ele, que foi que eu sou funcionária pública. E só. E aí, depois de tudo, ele falou parabéns? Como que ele fala? Você... Então, depois da tensão do passaporte que não tava passando pelo chão. Ah, é? Me conta essa parte. Ele dava uma pistolada e nada. Menino, foi uma agonia só. Eu ouvi-se porque ele passava o passaporte e não passava. Ele perguntou, onde está a Juliana? Ele achava que ela tinha mais idade, sabe? Ele não aceitou muito bem a questão. Eu falei pra ela, ela tem 13 anos. Ela tá na escola. A outra também. Elas estudam pela manhã. E aí, ele balançava a cabeça e começou a falar inglês. E chamou uma americana. Depois chamou outro americano. E tentando resolver. E por fim, ele franziu muito a testa. Bateu os passaportes na mesa. Eu disse, eita, que ele vai entregar de volta. Mas ele foi, botou na caixinha do lado. E aí, falou. Visto aprovado. Bem-vindo à América. Alguma coisa do tipo assim. Não sei. E pronto. Bem seco. E aí, a gente foi pra fora. Lá, eu nem acertei. Vou sair de dentro. Você já queria? Você falou, obrigado. E ó, puxou o carro. Obrigado. Fui embora, né? Antes que ele se arrependesse. Você foi parar pra ficar feliz lá fora ou dentro do carro, no ônibus? Como foi? Ah, eu ainda demorei alguns dias pra poder cair a ficha. Depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo que a prova? Que chega o passaporte na casa? Ou você vai buscar? Nós fomos buscar menos de sete dias, não foi? Foi. Menos. Eles mandam a gente aguardar que chega o comunicado. Que chegou. E nunca chegava, né? Parecia que nunca ia chegar esse comunicado. É. A gente ficava naquela prensão, né? E aí, nós fomos buscar no dia. E tudo tranquilo. Foi tudo certinho. Isso foi que mês? Isso foi em novembro. Foi. Em novembro. Nossa. Vocês vieram rapidinho. Então, depois que vocês pegaram o passaporte na mão, do dia que vocês embarcaram para os Estados Unidos, foi quanto tempo? Um pouquinho mais de um mês, né? Foi mais ou menos um mês. Um mês. Um mês e pouco. E como foi no trabalho para acertar, para falar, para explicar em menos de um mês? Não. Assim, no meu trabalho, a minha gestora da escola já sabia do meu processo. E aí, eu dei entrada no meu documento lá na prefeitura sem nenhum problema. E a partir do dia 1º de dezembro eu fiquei de licença. Eu estou de licença. Ah, você já tinha tirado licença e falou, vamos ver o que vai dar. Não na época da entrevista. Eu tirei a partir do dia 1º de dezembro. Eu trabalhei até o dia 31, até o dia 30 de novembro. Trabalhei. Entendi. E Léo? Eu tive que ir pedir as contas, né? Cheguei na empresa. Eles já estavam cientes de todo o meu processo. Aí, quando foi aprovado, quando chegou mais perto, aí eu tive que ir lá e pedir as contas da empresa. Eles fizeram um acerto com você, tipo assim, ou falar, não, você perde as contas, Arteu? É, no caso ainda tentei, mas não consegui. Eu tive que ir realmente pedir as contas e sair da empresa. Me desvinculei. E as meninas da escola já tinham terminado as aulas, né? É. E ainda faltava uma semana, mas a gente conseguiu resolver com a escola. Eles passaram toda a documentação pra gente. A gente pegou no dia 7 de dezembro e aí foi tudo tranquilo em relação à escola delas. E vocês trouxeram documento da escola, histórico escolar, alguma coisa? Sim. Trouxe. Eu trouxe o histórico escolar da minha filha, mais velha. Porque a caçula ainda estava na educação infantil. Ela fez três anos em outubro do ano passado. Entendi. Aí tudo bem. Foi, arrumou, vendeu o que tinha que vender, deu o que tinha que dar. Né? Pra gente dar um monte de coisa. Isso. Aí chegou o grande dia. Quem que ia buscar vocês aqui? Quem ia buscar, gente, era esse nosso amigo. Só que o nosso voo, ele, o nosso voo, no caso, o voo de Miami pra Dallas, teve um atraso. Ah, você veio Recife, Miami, Miami, Dallas, Dallas, Salt Lake. Isso. Nossa, foi uma viagem de viagem mesmo. Foi. Então, quando nós chegamos em Miami, que nós fomos pegar o voo pra Dallas, o voo que vinha pra Dallas, que vinha pra Miami pra nos levar pra Dallas, atrasou. E aí atrasou o voo que a gente ia pegar pra vir pra cá. E aí nós só viemos no outro dia. Vocês saíram do Brasil, de Recife, que horas? De manhã. Não, foi à noite, né? Não, nós saímos no dia 11 de manhã cedinho, que a gente foi de madrugada pra o aeroporto. Foi. Nós saímos de madrugada, pegamos o voo cedinho, eram as 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. 7 da manhã, no dia 11 de dezembro. E nós íamos chegar à noite, no dia 11 de dezembro, mas por conta desse atraso, chegamos no dia 12 pela manhã, no final da manhã aqui. É, só pra vocês entenderem, eles estão em Utah, que está... 2 horas a menos que a Flórida e 4 horas... Não, 5 horas a menos que o Brasil, né? 5 horas a menos que o Brasil. Então tá, aí você, teu amigo, ia te buscar, buscar vocês. Sim. E qual que era o plano que você combinou com ele? Olha, você vai pegar a gente, você vai levar a gente no hotel, ele vai levar... Qual foi o plano de começo? Na verdade, de lá do Brasil, nós fizemos a aplicação pra esse apartamento que a gente mora. Nós aplicamos lá e já tinha a data certa pra gente pegar o apartamento que era dia 17 de dezembro. Como ele mora no mesmo condomínio que a gente tá, então nós ficamos na casa dele cinco dias e no dia 17 nós nos mudamos pra esse apartamento, onde estamos hoje. Então tá, você já conheceu ele do Brasil ou não? Nós somos amigos desde a adolescência. Então tem anos, hein? Então vai muito tempo que você é seu amigo. Tô brincando. Aí, pum, pegou vocês, levou cinco dias, ficou cinco dias na casa deles e levou pro apartamento. Qual foi o processo que isso é super importante? Porque eu, Lô, eu não recomendo ninguém alugar nada sem ver. Por quê? Por foto é bonito, por foto é legal. e às vezes você vai chegar ao lugar para ser fedido, pode ser num bairro que você não gosta pode ser uns vizinhos meio estranhos, a gente não sabe e às vezes tem que puxar 99.9% das vezes tem que fazer a aplicação que nada mais é do que puxar a ficha criminal da pessoa dos adultos no caso, e isso você tem que assinar dando autorização, como que vocês fizeram, vocês estando no Brasil então, esse condomínio que ele mora é um dos poucos que aceita não imigrantes sem documentação então nós fizemos a aplicação toda pelo site do condomínio nós assinamos contrato, pagamos aplicação, tudo nós fizemos no Brasil, já estávamos com o contrato em mãos, tudo já certinho para no dia 17 a gente pegar a chave e mudar para cá então tá, então vamos lá que agora é uma das horas mais importantes Lu, me fala quanto é, quanto que foi me fala qual que é o tamanho do apartamento quantos quartos quanto que é aluguel e como que foi para aplicar quanto que você teve que pagar depósito, não depósito como funciona então, aqui são dois quartos dois banheiros um banheiro um quarto é suíte e o outro banheiro banheiro social como a gente chama no Brasil tem uma sala grande uma salinha pequena de jantar uma cozinha e uma lounge uma lavanderia já tem a lavanderia dentro do apartamento só não tem o equipamento o equipamento você precisa comprar mas já tem mas tem a tomada e o buraquinho já tem que colocar tudo tem o espaço e quanto que é o aluguel? o aluguel é 1.237 mais ou menos tá e isso está incluído a água ou não? está incluso a água sim só não gás e energia a gente ainda vai pagar a primeira conta de gás e de energia ainda não pagamos que não chegou e para vocês aplicarem no Brasil o que eles pediram? nada a gente só fez não tem que pagar nada tem que pagar alguma coisa pagou a gente pagou uma média de 150 dólares 150 dólares pela aplicação mas não deu depósito nada? então não pediram nada no Brasil só essa aplicação não só essa aplicação e como que você pagou? desculpa você pagou com cartão de crédito? cartão de crédito cartão de crédito internacional tem que ser internacional e aí nós pagamos quando nós chegamos aqui nós pagamos logo o primeiro aluguel porque a gente só podia entrar depois de pagar esse primeiro aluguel só isso não pagou depósito nada? mais nada do dia 17 até o dia 31 de dezembro nós pagamos esse período só então você só pagou um aluguel até hoje? não pagou o segundo ainda não? pagamos o segundo dia 3 de janeiro a gente paga antecipado então tá bom então me fala agora bom você chegou entrou no teu apartamento e não tinha luz como que foi pra ligar a luz? já tinha tudo já tinha luz já tinha gás a gente só precisou ligar pra companhia pra passar por outro nome e o que que fez pra mudar de nome? aí a gente usou uma amiga nossa que veio junto conosco que fala espanhol e eles dão uma pessoa eles dão um tradutor né pra ligar a gente liga eles dão uma pessoa pra falar com a gente pra fazer a tradução às vezes e a gente conseguiu fazer você teve que pagar alguma coisa? que geralmente tem que dar um depósito pra luz não a gente não precisou pagar nada já veio a primeira conta de luz lembrando pessoal que eles chegaram no inverno em dezembro e já chegou a primeira conta de luz ou não? ainda não aguardando tá esperando tu não sabe nem quanto vai dar chega normalmente por 40 dias depois que você entra no apartamento e a de gás também não chegou também não me fala pra colocar as meninas na escola já colocou ou ainda não? já colocamos sim já colocamos e o que que precisou? o que que pediram lá na escola? eles pediram passaporte comprovante de endereço que nós pegamos aqui no condomínio pediram pra gente fazer a tradução da carteira de vacinação nós fizemos a tradução precisava pagar 3 3 dólares mas quando a gente chegou lá pra pegar a moça falou que não precisava pagar eu acho que porque nós somos não imigrantes eu acho que por isso depois que nós pegamos eles nos encaminharam a própria escola nos encaminhou pra fazer a vacinação de graça né e aí fizemos algumas vacinas você sabe quais vacinas elas precisaram tomar? você lembra? eu não lembro porque assim foram muitas embora as vacinações delas estavam em dia mas aqui tem algumas vacinas que são diferentes do Brasil entendi então minha filha mais velha tomou 5 vacinas 6 anos no mesmo dia nossa e a mais nova tomou 3 entendi a Luana que a Luana é mais nova né a mais nova que ela ela completou 6 anos em outubro do final do ano do ano passado então agora isso aqui é bem interessante pessoal vou falar pra vocês e é ótimo porque a Lu vai poder responder aqui você as escolas começam em agosto e elas chegaram agora chegaram em dezembro acho que foi na época foi na época não é a Luana de 6 anos ela tinha terminado o prézinho pra começar a primeira série em janeiro ela está hoje ela está na primeira série ou no prézinho vai ficar no prézinho até ela vai ficar no prézinho ela vai ficar no prézinho até terminar esse semestre e só em agosto do ano que vem é que ela vai para o primeiro ano e a tua mais velha terminou qual? Juliana terminou o oitavo ano ela vai continuar no oitavo ano e só em agosto do ano que vem que ela vai para o nono ano muito, muito, muito e até bom também porque dá uma dá tempo de entender como a escola funciona isso, isso inclusive, Paulo elas não foram direto para a escola que elas vão elas estão numa escola de adaptação de imersão por três semanas elas devem estar indo agora final de janeiro para a escola já definitiva porque eles vão para essa escola para se eles ficam na mesma sala para se adequar ao inglês aos costumes da escola que é diferente e elas estão adorando a escola isso que eu ia perguntar e elas porque eu sei para os pais e os nossos bichinhos não foi mal que uma mamãjona de 13 anos para a gente é pequenininha para a gente é nosso bebê e a gente fica muito mais nervoso muito mais apreensível do que eles como que elas estão se adaptando? elas gostaram desde o primeiro dia de aula não me aperrearam com nada gostaram muito falaram que a escola é muito boa tem um professor que ele fala em espanhol então ele tenta ajudar as crianças quando elas não entendem tem bastante brasileiro mexicano nessa sala então eles conseguem se entender e se ajudar ao mesmo tempo entendi é muito bom eu sei que você fez umas anotações o que você anotou que eu não perguntei? assim nós quando chegamos aqui todo mundo sabe que aqui o carro é a nossa perna porque a gente não consegue fazer nada sem carro a gente tem a sorte de morar ao lado de um almarco nosso condomínio é vizinho com um almarco enorme a gente encontra tudo o que precisa nele de imóvel a roupa comida tudo porém existem coisas que são mais distantes e a gente precisa se deslocar comprou o carrinho? compraram o carro? compramos um carro assim que chegamos na primeira semana então vai então peraí então para me fala qual carro quantas milhas quantos pagaram me fala quanto vocês pagam de seguro deste carro fala aí foi um carro da Volkswagen uma Touareg uma SUV no caso a gente pagou 1.300 dólares tô louco foi porém ela é 2.004 mas 2.400 é ótimo 2.000 você pagou 1.000 e 5.000 dólares? 1.300 1.300 nossa não pagamos mais nada porque já foi um amigo do amigo que estava vendendo o carro e aí nós compramos para não ficar com dívida né e aí quando você compra no particular como que você faz para emplacar? tem que fazer um teste da fumaça um teste que tem de poluição que a gente fez e eu tô indo para fazer a transferência não fizeram transferência ainda? ainda não ainda não fui não a correria é grande tá na correria mas eu vou fazer eu creio que essa semana e a placa tá no nome de quem? tá no nome da esposa desse rapaz da esposa dele entendi você não fez a pro seguro então ainda? fez o seguro quantas milhas tem essa minivan? não é minivan é uma SUV é uma SUV é uma toarega uma SUV ele tava com 139 milhas 139 milhas essa é que não tá muito não bom tem bastante mas não tá morrendo ainda não e ela tá inteirinha ela tá inteirinha tá tá sim a gente tá andando bem nela tá bem boazinha tá nos servindo isso é mas eu sei como que é aí quanto que vocês tão pagando de seguro nela? foi fechou em 100 dólares por mês por mês você já tirou a tua carteira de motorista aqui ou ainda não deu tempo? ainda não porque a gente tá esperando o white number que a gente deu entrada esperando ele chegar já pra fazer essa a tirar mas com F1 e F2 não precisa de Ate Number pra fazer pra tirar a carteira de motorista não precisa? claro que não só o teu só o teu passaporte com visto já é o suficiente ah tá então então a gente vai providenciar ele e eu não dirijo você não tem nem a do Brasil ainda? nunca teve a do Brasil? não não vou ter que aprender aqui de todos os anos é porque você mesmo falou você sabe que precisa muito de dirigir aqui me fala o telefone celular que nós não falamos vocês compraram o celular? nós trouxemos do Brasil o nosso que tá me servindo e nós que temos só o plano por conta da internet que a gente precisa né? internet a gente precisa sempre e aí o nosso plano ficou pra 3 celulares 140 dólares por mês cara ficou barato ficou menos de 50 dólares cada um com imposto e tudo já pagaram alguma ou não? pagamos a primeira porque como a gente não tem crédito essas coisas então eles pedem logo pra pagar uma e a próxima chega agora essa semana a próxima conta muito muito legal me fala um pouquinho porque como vocês estão aqui há um mês fez um mês agora que vocês estão aqui e com certeza quando eu fizer 3, 4 meses vocês vão voltar e vão ver daí vocês vão poder dar mais informações né? nesses 4 meses me fala sobre a comunidade brasileira o que vocês estão achando como vocês foram recebidos se já tomaram chapéu me conta o que vocês estão arrumando nesse 1 mês aí assim eu vou falar a gente não teve nenhum problema porque assim nós viemos já com uma família amiga nossa também do Brasil no mesmo no mesmo dia a gente se encontrou em Dallas e viemos juntos e nosso amigo que está aqui ele conhece bastante gente aqui e ele é super gente boa ele está nos ajudando nos ajuda sempre vem nos ajudando desde o Brasil e as pessoas com quem eu entrei em contato da igreja mesmo que a gente está indo para uma ala brasileira as pessoas super receptivas nos receberam bem estão tentando nos ajudar da melhor forma e está fluindo até agora tudo tranquilo por enquanto então nós sabemos vai fluir tudo bem nós sabemos que por exemplo na Califórnia a maioria dos trabalhos é driver dirigir e limpeza mulher hotel aqui na Flórida muita construção e tem bastante trabalho na área do turismo e Massachusetts tem o pessoal que dirigiu Uber essas coisas trabalha em construção e as mulheres algumas faz faxina quais são os trabalhos que vocês estão vendo que existe para brasileiros aí em Utah que vocês veem que tem bastante ou que tem olha só Paulo para mulher é sempre faxina né então eu já eu estou fazendo faxina não desde que cheguei mas eu comecei uns 15 dias e é sempre faxina até para homem às vezes aparece nos prédios né que a gente chama que a gente chama aqui predinho e aí são onde tem ófices escritórios e aí à noite as pessoas vão limpar para no outro dia estar tudo organizado e as pessoas trabalharem fora isso lá também está fazendo outro trabalho aí na área de limpeza também o que você fez já no caso eu estou fazendo limpeza limpando vidro vidraço janela entendeu aí é bem na área da construção eu fiz muito isso você falou você falou eu já voltei eu já voltei alguns anos para trás que eu não sabia eu até falei em um vídeo que tinha cocô de mosquito em vidro e tem que você usa você usa a gilete a gilete a gilete a gilete né coisa que o olho não vê mas quando você passa a gilete assim ó é isso mesmo aí tem bastante aí no caso eu estou fazendo essas limpezas de janela e é muito na área de construção para uma é mais eu creio que na área de construção entendi e para quem está começando chegando o que vocês ouvem dizer quanto que eles oferecem qual que é o valor de um recém-chegado porque o recém-chegado que não tem experiência vai ganhar menos do que já tem em qualquer parte do mundo qual que é a média de ganho por hora ou por trabalho como funciona em Salt Lake é na faixa de 10 dólares a hora para quem está começando para quem já está um pouco de tempo mais eles colocam a 12 dólares a hora mas para quem está começando é geralmente 10 dólares é a faixa e a casa eles pagam também eles pagam a casa por hora ou por casa aqui na Flórida pagam 30 dólares por casa ou 25 depende da patroa e quantas casas do tamanho que vai fazer eles pagam por casa e aí o que você está fazendo ou o que você viu que as pessoas fazem é por hora aqui é por hora eu estou com uma moça trabalhando já assim certinho e aí é por hora cada hora ela está me pagando 11 dólares e no final da semana ela vai e paga meu dinheiro entendi e pelas cálculos que vocês fizeram porque vocês estão aqui pouquíssimo tempo não deu para sentir ainda mas é legal porque a gente conversa com vocês agora aí no próximo bate-papo vocês não vão perceber vocês vão estar bem diferentes daqui 4 meses aí daqui um ano nós vamos conversar de novo vocês vão ser outra pessoa e quando vocês assistirem este vídeo ou ouvirem no podcast onde for eu falo gente olha como a gente muda porque aqui a gente muda muito porque nós estamos sempre com as antenas ligadas sempre preocupando no dia de amanhã preocupado você termina o dia de hoje preocupado você vai ter trabalho amanhã porque a conta chega na semana que vem verdade e por isso que eu acho que o tempo voa aqui porque a gente está sempre preocupado até você se estabilizar no ponto aonde que vira Brasil que é você sabe você entra o trabalho vai trabalhar vai ganhar é demora é é pelo cálculo de você qual que é a despesa ah comida gente desculpa 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 me fala sobre comida quanto uma quanto uma uma família de quatro como vocês três mulheres e um menino feio quanto que gasta de comida por mês olha só Paulo a gente não não fez uma feira de mês ainda aqui a gente a gente comprou quando a gente veio para o apartamento nós compramos o básico né fizemos uma feira de mais ou menos uns 300 dólares nessa faixa uma feira de 300 dólares carne arroz feijão então para a maioria do brasileiro é mercado sim feira para nós é que compra fruta legumes essas coisas não tudo bem mercado então nós fizemos um mercado logo quando chegamos e aí a medida que as coisas foram acabando vai acabando uma coisa você vai não entendeu a gente não está fazendo aquela coisa por semana por quinzena por mês a gente vai lá no mercado e compra vai comprando que vai acabando para não ficar faltando mas você sabia que assim a gente gasta muito mais gasta porque você vai você vê outras coisas e você acaba comprando besteira e ainda se estiver com fome daí você pega um negocinho a mais que não era para pegar não é? é horrível isso é porque a gente ainda está se adaptando e se organizando com tudo isso e você está vendo você está vendo diferença por exemplo do arroz brasileiro com arroz americano feijão não sei o que vocês comem as marcas você já está é muito diferente ou é mais ou menos? para mim é diferente sim até o arroz parbolizado daqui é diferente do Brasil que é o que eu mais gostava de comprar lá feijão eu ainda não estou comprando feijão para cozinhar porque nem eu tenho panela de pressão nem eu tenho a panela elétrica então estou comprando feijão em lata feijão preto em lata e aí eu faço o meu temperinho e tempero ele e nós comemos mas o arroz pelo que você gastou até agora você já tem mais ou menos uma ideia de quanto custa qual que você acha que vai ser a média de gastos para uma família de quatro pessoas aí em Salt Lake City mercado incluindo higiene comida higiene eu acho que em torno de uns 600 a 700 dólares por mês eu acho que por aí eu também acho que é mais ou menos isso eu falo para as pessoas eu falo para as pessoas se forem muito conservadoras com dinheiro fazer assim tudo com muito cuidado 500 dólares dá para passar meio apertadinho mas se você né mas eu acho que na minha casa aqui também a nossa maior despesa é a comida eu acho embora seja mais barato que no Brasil muito né mas sei lá acho que fica mais caro uma coisa que eu não te perguntei que veio na minha cabeça agora quando vocês desalugaram o apartamento ele veio com o que dentro dele ele só vem com os utilitários da cozinha geladeira fogão a máquina de lavar e armário só todo o resto você tem que comprar prato copo eu fui quando eu fui para Salt Lake City o meu amigo Bruno ele me levou numa loja que é da igreja onde tem várias tipo aqui chama Goodwill só que aqui não é da igreja mas aí mas aí tem a loja do mortinho a loja do mortinho só que a loja de Salt Lake é do vivinho eu fui numa loja gigante é o ZI como que é o nome? ZI ZI então nós fomos no mortinho acho que mora bem pertinho de uma loja do mortinho tem um Woody Will aqui nós fomos e compramos algumas coisas de casaco porque aqui a gente chega tem que se virar e no DI a gente foi mas aí a gente olhou algumas coisas mas a gente ainda não se agradou porque aqui tem muito DI e o DI melhor que tem é incêndio que é uma cidade próxima onde a gente mora e a gente ainda não teve tempo de ir lá mas lá é onde tem as coisas melhores sabe tanto de casa quanto roupa e tudo e como vocês fizeram para imobiliar para custos não deve nem estar imobiliado ainda mas colchão vocês já devem ter tipo assim o que vocês já conseguiram nesse mês colocar em casa então nós ganhamos um colchão é bó que chama só o colchão com a outra parte embaixo ganhamos um de casal nós nós ganhamos um sofá nós ganhamos um sofá do nosso amigo que ele comprou um novo nos deu ai que legal e ganhamos uma mesa de centro né do nosso outro amigo que ele ganhou mas não queria mais e passou para a gente e o que nós compramos um colchão inflável de casal para as meninas e a mesa e compramos uma mesa pequena no Amar um hack e uma TV na Best Buy ah na Best Buy é isso aí e quanto que você porque é legal para as pessoas entenderem que as coisas você consegue às vezes algum tipo de doação algum amigo que pode te ajudar mas tem muitas coisas que você vai precisar a hora que você chega esse quanto que vocês hoje então vai é uma pergunta bem difícil lembrando pessoal eles vão falar o caso deles que já veio com um amigo já veio alugado tudo quanto que você acha que você precisa uma família de quatro pessoas se for para Salta Lake City sem conhecer ninguém tem que buscar comprar um carrinho velho tem aluguel telefone comprar o basicão para começar a vida quanto você acha que precisa do mínimo do mínimo do mínimo porque até quando você entra a casa está vazia você não tem panela prato copos talheres milhão de coisa que ele precisa comprar pequenininha tudo baratinho mas é um milhão de coisa baratinha que acaba ficando caro quanto você acha que precisa para começar olha só Paulo eu acho que se você tiver como trazer 10 mil dólares dá para você configurar pelo menos por uns três meses apertadinho dá para você se virando porque nós trouxemos um pouquinho menos e a gente está conseguindo se virar ainda tem um trocadinho na conta do banco e aí a gente está conseguindo se virando com esse dinheirinho e a gente já começou a trabalhar está entrando dólar e a gente está se equilibrando para tentar não gastar muito agora eu vou fazer uma pergunta meio que pessoal aqui que nem você uma mulher universitária inteligente tinha uma posição embora no Brasil o pessoal não respeita mas é uma posição que eu respeito que é uma posição de professor de educador é uma posição que as pessoas olham e admiram no Brasil a maioria das pessoas admira só essas cabeças de rolho aqui mas é uma posição bacana sim agora hoje porque eu falo para você Lu muitas pessoas têm essa dificuldade porque além de você estar em um país diferente com menos dinheiro é aqui você sai do Brasil do ruim que você já sabe administrar para um suposto bom que você não sabe que é tão bom mas se você parar para pensar a gente chega aqui não importa a universidade que você tem aí você vai trabalhar de peão você vai numa casa que tem nada na tua casa por mais que a gente seja pobre a gente tem todas as nossas coisinhas no Brasil eu vejo pela minha mãe eu estou aqui há muitos anos mas minha mãe fala aqui a gente faz parcelas compra toda a prestação mas você tem de tudo no Brasil e aqui a gente começa do nada sem profissão com a casa ganhando doação então não é só não é só o adaptar o país na língua no clima no teu caso que está para um lugar que faz muito frio no inverno mas com o nosso ego também a gente tem que baixar a cabeça às vezes para coisas que você não baixaria ouvir coisas que você fala putz né às vezes não estou falando que é o teu caso mas no meu caso eu já já tive patrão que é peãozaço nem falar não sabia e aí eu tinha que aguentar que ele estava me pagando eu estava precisando como que vocês nesse mês estão se adaptando principalmente você eu vou falar ô Lu que você está nessa de faxina não tem nada de errado aqui aqui nós é a faxineira é bem paga não é não é que no Brasil é paga também mas no Brasil tem muitas essas frescuradas de status essa coisa né me fala como que foi para você a hora que você pegou o primeiro trampo que você olhou para a sua primeira privada que você sozinha no banheiro porque não é duas manhã no banheiro você sozinha ali dando uma esfregada você falou gente será que eu fiz a coisa certa bem não porque né e depois que você recebeu o teu primeiro salariozinho de uma semana completa não sei se você já trabalhou a semana completa trabalhou alguma semana completa já trabalhei né que você vê aquele e fala caramba estudei que nem uma camela lá no Brasil para ganhar isso ou metade disso não sei quanto você ganhava não interessa para mim quanto você ganhava mas e aqui a gente esfregando uma privada você consegue ter uma vida digna digamos assim claro que você está no começo muitas águas vão rolar na vida de vocês coisas boas estão para vir desaponta desapontamento que fala é vai ter desapontamento é normal na nossa vida em qualquer parte do mundo nós temos nossos altos baixos momentos bons momentos não tão bons né como que vocês vocês estão se adaptando com esse negócio de trampo esse trabalho então Paulo eu vou falar primeiro por mim quando nós viemos para cá esse nosso amigo nos deixou bem assim ciente de todas as coisas e não seria fácil que o emprego que tem aqui é esse e que vai ralar muito e vai trabalhar de dia estudar à noite trabalhar quando largar da escola e eu já vim consciente de tudo isso faxina para mim não é nenhum problema eu tenho 43 anos mas ainda consigo tem muito gás ainda é tenho gás ainda para trabalhar não tenho nenhum problema com isso então assim eu só me choquei com uma casa essa semana que eu peguei que era muito 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 suja então eu ainda não tinha visto nenhuma casa tão suja assim me assustei de verdade mas assim com a minha companheira de limpeza a gente tirou de letra a moça ficou super agradecida isso e assim as pessoas agradecem pelo seu trabalho diferente do Brasil que quando uma faxineira faz uma faxina numa casa a dona da casa não está nem aí é tipo você fez mais do que sua obrigação sabe e aqui as pessoas elas ficam agradecidas até desculpa ela pediu pela casa que está tão suja era americana? era americana ela falava porque a minha companheira ela fala inglês que ela já está aqui há seis anos então ela ela pediu várias vezes desculpa ai desculpa porque minha casa está muito suja desculpa desculpa mas aí assim depois que a gente terminou tudo que ela chegou que ela voltou e viu a casa toda limpinha organizada ela ficou tão feliz e mandou uma mensagem para minha amiga né para essa que a gente agora virou mais amiga é porque agora trabalha junto o dia todo dia o dia todo então ela mandou uma mensagem agradecendo pela casa que estava muito limpa muito bonita muito organizada a gente não fez mais porque realmente o tempo era muito corrido mas a casa ficou um brinco dava gosto de ver a casa então isso isso faz com que a gente assim pense poxa vale a pena o que eu estou fazendo é sacrificante é cansativo mas vale a pena sabe vale a pena esse retorno e vale a pena o retorno financeiro isso que eu ia falar e do financeiro agora quando você pegou o que você recebe por semana é por semana que você recebe é por semana que eu estou recebendo que vem aquele chequinho que você estuda que horas eu estudo de 4 e meia da tarde até 9 e meia da noite é então tipo assim você nem tem praticamente um dia inteiraço completo gigante mas com a graninha que recebeu porque você recebeu aquela grana você fez as contas rapidinho hoje você agora você já sabia no frio que é isso é o Alex City que aqui na Flórida é inverno tudo shorts batendo papo com você mas aí é mais difícil então hoje com as dificuldades que você está vendo que você está passando e que vai passar algumas ainda já conhecendo a América entre aspas esse pedacinho da América que você conhece com o salarinho que você viu que dá para começar ganhando você viria de novo sim com certeza não me arrependo do que eu fiz Paulo é assim nossa vinda para cá a mão do Senhor de Deus ela estava sobre nós o tempo todo e continua então nós viemos porque ele permitiu e eu acredito que se foi com a permissão dele é porque tem um propósito e tem um porquê é porque algo de melhor para nós tem aqui algo de melhor nós vamos aprender para as filhas eu sei o que eu falo eu falo para as pessoas pior coisa vamos fazer conta que é convorível para você mas a oportunidade que nós estamos dando para os nossos filhos e a mudança não vai ser nem para vocês vai ser para elas para os filhos delas para os netos delas e para uma geração inteira que pela decisão que vocês tiveram de passar esses sacrifícios que vocês vão passar nos próximos anos porque no começo já demoram dois, três, quatro anos para a gente estabilizar é um sacrifício que vai durar por gerações que só depois vocês vão ver caramba foi muito bom valeu muito a pena fazer isto sabe eu acho que independente as pessoas muitos julgam muitos falam que é loucura que é bobeira estudou que nem uma louca agora vai fazer faxina gente aqui é outro mudo deixa eu perguntar para o Luciano porque ninguém o Leandro ninguém deixou o Leonardo o Leonardo ninguém deixou até esqueci o nome do Leonardo porque o Leonardo não está participando está ficando ali quieto mas o Leonardo ele não é de dar detalhe ele fala mais ou menos por cima Leonardo para você velho a hora que você está lá raspando o cocôzinho do mosquete agora você vai lembrar de mim toda vez que você dá a geletada você vai lembrar do Paulo Paternos agora o que o que que passa assim na tua cabeça chegando agora é uma coisa incerta todo mundo tem trabalho incerto porque lá no Brasil por menos que ganhe um professor um funcionário público estou falando pela tua esposa agora é um trabalho meio que garantido se você não fizer nada absurdamente para ser mandado embora é tipo um trabalho estável é um eu falo para as pessoas uma coisa bem interessante funcionário público é a garantia de você levar essa vida medíocre para sempre porque as pessoas não evoluem a maioria a maioria não estou falando todos não evoluem e fica nessa vidinha falar não vou procurar outro emprego o que é que eu tenho estabilidade você morre nessa vidinha simples que a maioria dos funcionários públicos tem hoje e me fala Leonardo deixa eu deixar você falar um pouco o que que você está achando nesse primeiro mês e apesar do serviço que você faça você tem um reconhecimento tanto financeiro certo quanto o reconhecimento das pessoas pelo serviço que você está fazendo e ali na hora daquele serviço você está lá limpando o cocô de mosquitos pensando pensando meio que na vida mas quando termina aquele seu trabalho você tem condições de frequentar lugares que você não tinha entendeu você não tinha condições de frequentar aqueles lugares quando você estava no Brasil e aqui não aqui você tem a condição de com o trabalho que você tem é você frequentar lugares bacanas ter objetos bacanas você pode comprar uma televisão você pode ter um carrinho melhor então assim é você focar você botar na cabeça de conquistar e você consegue entendeu coisa que no Brasil era difícil entendeu por mais que você trabalhasse por mais que você ralasse quando vinha o pagamento ia embora num outro dia com dois, três dias aqui não quando vem o pagamento e você recebe aquele pagamento você vai prospectando e você vê que dá pra você você conquistar coisas entendeu você tem a possibilidade de trabalhar um pouco mais e conquistar um pouco mais certo e aquela coisa que você estava falando é a questão da a geração que tem que pagar o preço no caso da gente tá sendo eu e Luciana no caso a gente tá a geração da gente tem que pagar o preço para as próximas gerações que vêm da minha filha no caso e das filhas dela tem uma qualidade melhor bem eu acredito exatamente nisso que você está falando eu sempre falo para as pessoas a hora que a coisa estiver ruim que não tá lembra dos nossos filhos lembra do tenta olhar a gente fala big picture que a gente fala em inglês mas tenta olhar assim uma visão mais ampla do futuro deixa eu dar uma pergunta tuas filhas estão felizes estão meio assim porque não deu tempo de adaptar ainda o que elas estão achando até agora minha mais velha ela não gosta do inglês ela lá no Brasil falava assim eu não gosto do inglês eu não quero ir para esse lugar eu vou ter que ir porque vocês estão indo então eu tenho que ir e ela falava assim para a gente ah quando eu tiver maior de idade eu vou trabalhar vou juntar dinheiro volto para o Brasil compro um apartamento para mim vou ficar no meu país ou a esposa do amigo dele perguntou assim para ela e aí Juliana você quer voltar ainda ela fez talvez ela já está no talvez daqui a mais um tempo ela vai dizer não quero voltar não volta mais né porque eles vão se acostumando eles vão se adaptando eles vão vendo que é diferente então para a gente poder terminar aqui tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar isso é uma e a última o que você falaria para as pessoas que querem vir eles querem vir mas você sabe que dá um medo é como eu falei no começo é ruim conhecido e administrável com suposto bom que a gente nem sabe se realmente é bom a gente fica vendo esses vídeos ouvindo essas palestras de YouTube de gente falando a gente não sabe se é realmente aquilo né e eu acho que um diferencial bem grande aqui do canal perguntas é esse bate-papo que eu faço com pessoas que já assistiam os vídeos que assistiam os programas e agora estão aqui como eles fazem isso para retribuir então eles contam a história deles para outras pessoas o que que então vamos lá duas perguntas a primeira pergunta se tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha interessante falar e a segunda o que vocês vocês dois fariam falariam para quem está pensando em vir e ainda está não tem 100% de certeza ainda olha uma coisa que eu percebi dos americanos aqui em Salt Lake é que as pessoas elas são muito gentis elas são muito receptivas claro que em todo lugar do mundo tem pessoas e pessoas mas aqui a maioria das pessoas elas tentam tentam lhe entender tentam lhe ajudar mesmo sem você entender o que eles estão falando então isso para mim foi um diferencial muito grande porque as pessoas receberem lhe acolherem como se você fosse um conhecido deles e falar com você tentar lhe ajudar tentar fazer com que você resolva aquilo que você precisa resolver isso foi uma coisa que a gente não falou durante o nosso bate-papo mas eu quero falar que os americanos não são frio nem no frio não 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 são pessoas muito boas eu tenho encontrado eu acho que ele também no dia a dia dele pessoas muito boas sabe pessoas que tentam ajudar de alguma forma em relação a quem pensa em vir para cá seja qual for o estado que queira ir é aquilo que você sempre fala nos seus vídeos vá para um lugar onde você tem um amigo que possa lhe ajudar porque isso é um diferencial para nós eu queria muito ir para Orlando é praia é calor e tudo mas eu não conheço ninguém em Orlando eu vou fazer o que em Orlando? então eu tinha que vir para o frio então a gente está se adaptando e quem tem quem tem vontade de vir que venha venha dá um jeito se aperta vende um carro que tem vende a bicicleta vende a moto junta um dinheirinho se organiza e vem vale a pena todo sacrifício pelos filhos vale a pena e se não é pelos filhos que seja por você o seu crescimento pessoal para o seu aprendizado vale a pena é uma experiência que para mim está sendo válida e você Leonardo o que você acha? é uma decisão muito pessoal e em família às vezes você tem que orar muito pedir muito ao senhor orientação para tomar uma decisão dessa certo? então assim o que eu penso é que você decidir a vir você querer vir você se preparar bem certo? vir muito com o pé no chão você vai ver muita coisa que você vai querer às vezes até você vai poder ter naquele momento mas você tem que ter a consciência de segurar um pouco mais esperar um pouco lá para frente e tomar essa decisão em família tomar essa decisão conjunta certo? para vir muito consciente e sabedor que aqui também tem essa questão que tem que trabalhar tem que correr atrás tem que estar pé no chão não pode estar vislumbrando coisas que você vê por exemplo tem alguns vídeos que o pessoal vende muita coisa que realmente você pode adquirir você pode ter mas que tem um um custo lá na frente que é melhor você dar uma segurada quando chega para no futuro você conquistar essas coisas certo? você tem que vir muito pé no chão muito em família e estar muito consciente do que está fazendo é uma decisão muito muito pessoal e em família e vocês viriam de novo? eu viria com certeza com certeza não me arrependo e vir com o espírito e com a mente aberta para tudo entendeu? você está aberto a todas as experiências tanto de trabalho quanto de relacionamento e está aberto a tudo e é legal você ter falado sobre a mente aberta e eu ouvi não lembro de quem que eu ouvi em uma palestra em inglês eu vou tentar traduzir espero que faça sentido que a nossa mente é como paraquedas para funcionar você tem que estar aberto mente fechada você não vai para lugar nenhum mas se abrir demais você também cai o que significa? a gente tem que abrir o nosso paraquedas abrir nossa mente mas ser inteligente para filtrar o que é bom do que é ruim que nem o Léo falou às vezes você vai querer coer alguém vai te incentivar ou te forçar a comprar ou a sociedade os amigos faz uma pressão para você ter um carrão mais novo ou fazer um gasto que você até pode fazer hoje mas que não é inteligente para o futuro e é onde que a gente tem que aprender a filtrar o que é bom para nós mesmos e principalmente para a nossa família se você vem aqui com família eu também acredito Leonardo que o vir para os Estados Unidos independente de visto é muito pessoal eu acho que Deus com certeza faz parte da vida de todo mundo que vem aqui para os Estados Unidos até quem vem legal e eu vou falar uma coisa porque às vezes a gente faz vídeo e bate papo e vem as pessoas julgarem então eu vou falar por mim se eu Paulo Paternes não tivesse vindo aqui com visto de turista ficado ilegal por anos fiquei quatro anos vivendo ilegalmente hoje Paulo Paternes não ia estar aqui falando com vocês não ia estar numa casona que eu tenho com uma família linda eu tenho quatro filhas uma esposa maravilhosa vivendo hoje já sou cidadão americano vivendo o sonho americano porque eu não quis ficar ilegal não estou mandando ninguém vir ilegal não aconselho ninguém vir ilegal mas o que eu quero falar para vocês Deus sim permite talvez Deus não endorsa a gente fazer as coisas erradas claro que não Deus não quer que você faça errado Deus quer que você faça o certo mas às vezes Deus permite a gente por nossas livre-arbítrio por nossa escolha fazer alguma coisa não tão certa ou melhor fazer uma coisa errada porque ele sabe que lá na frente vai ser bom ele passa por alguns sacrifícios mas lá na frente vai ter o resultado então pessoal antes de julgar a mim e julgar todas as pessoas que fazem vídeo aqui que não é o caso da do Leandro Leonardo eita Leandro do Leonardo e da Luciana que estão com visto de estudante essas coisas mas não julguem ouvem o que eu falo ouvem o que a Luciana e o Leandro falam ouvem o que outras pessoas falam abre o teu paraquedas com a mente e filtra pega só o que é bom o que não é bom joga para o lado e vai correr atrás da sua vida de ser feliz com certeza com certeza então vai manda um beijo para todo mundo para a gente terminar manda um beijo para a galera vai um beijo para todo mundo da família minha mãe meu filho que ficou eu tenho um filho mais velho do meu primeiro casamento que ficou com a minha mãe ele tem 24 anos ficou lá um beijo para ele um beijo para a minha mãe a gente se fala sempre os amigos um beijo para todo mundo do trabalho o pessoal da igreja que ficou lá a saudade é grande enfim para todo mundo vale a pena vir para os estates ou não? vale muito vale muito vale muito não me arrependo Léo Oi se a patroa deixar quer mandar um beijo para todo mundo porque até agora só a patroa que falou manda um beijo para a galera lá do Brasil é o show da Xuxa é para minha mãe para o meu pai para a minha irmã mandar um beijo e um abraço para todo mundo que ficou e que a gente aqui está bem está caminhando está correndo mas vai colher muitos frutos lá na frente é isso aí tenho certeza que aqui ainda é o país da oportunidade e se a pessoa for honesta trabalhadora não for preguiçosa Deus abençoa porque aqui é a terra onde se dá muitos frutos para aqueles que fazem uma boa plantação beijo obrigado Lu falou Léo fique com Deus obrigado Paulo um abraço obrigado e nós vamos voltar nós vamos voltar daqui uns 4 meses a gente volta depois um ano a gente volta e vocês vão ficar voltando contando para a gente como é que está sendo essa vida nova aqui nos Estados Unidos beijo galera fica com Deus obrigado pelo carinho se você não é inscrito no canal pergunta inscreva-se deixa aquele dedão no like assista ouça a gente tem podcast facebook grupo facebook whatsapp deixa o dedão no like e a gente vai se falando fica com Deus vocês não vão embora cadê vocês dois vocês estão quietinhos eu vou apertar um botão a hora que terminar eu falo para vocês beijo beijo fica com Deus tchau tchau